e cumprimentamos a todo com a paz do senhor jesus nesta noite quero deixar um hino para vocês não canso de clamar clamar pra receber como foi no passado te peço ajoelhado poder para vencer as lutas são tão grandes mas sei que firme estou clamando ao senhor o bom consolador vem logo me atender clamando ao senhor o bom consolador vem logo me atender que deus seja louvado assim eu gritarei porque livre estou não sou apenas servo mas sou filha do rei nunca me desespero sempre esperarei o meu amor é sincero com toda fé espero a volta do meu rei se o mundo desabasse jamais me abalarei que deus seja louvado sou bem-aventurado porque sou filha do rei que deus seja louvado sou bem-aventurado porque sou filha do rei que deus seja louvado que deus seja louvado assim eu gritarei porque livre estou não sou apenas servo mas sou filha do rei amém jesus glória deus aleluia deus abençoe a todos a paz do senhor jesus amém jesus amém jesus amém jesus Obrigado.